E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rima Slow HD E você tá ligado no projeto 60 dias enviando reacts de uma hora Vou reagir por uma hora mais uma vez aqui Batalhas de rima, reagindo por uma hora, batalhas de rima Então bora lá né rapaziada, 60 dias em projeto, só bora Falta de postura, mas agora eu corrijo na elegância Eu corrijo porque toda vez você manda a mesma rima Isso aí é redundância, então croi, melhore Faz a rima pesada e manda um perimbolo Ele entende sobre o console, mas hoje o prado vai ser sobre consolo As ideias da rima, você critica a putaria Só que cê manda quando você vê que não tá funcionando a ideologia Do irmão que cê eu te conheço, e é por isso que eu não dou moral Ele reclama a rima de Jesus, quando era sua dupla e ficou legal Ficou legal, mas mesmo assim, mas não tava de fora Essa rima foi de um ano atrás, e você pegou ela e cê mandou agora Tá ligado que agora eu faço jus, se eu falo de Jesus Vai dar pra ganhar a batalha no pescoço é cruz O pescoço tá o 26 e você é um bota Cê tem 26 com vida no peito e eu sem morte nas costas Entenda mano a fita, por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita a rima, então na aldeia não tem 20k Não tem no seu, porque no meu bolso tio tá tendo Então agora vê, o seu não entendeu, porque agora eu tô absorvendo Sobre os 20k lá da aldeia, sabe que agora mano eu não me queixo Não sabia nada de videogame, aquela premiação que me deu o Playstation Então agora apanha e perde o antagonista Agora sabe jogar o playstation comigo, aprende o jogo da vida Vai entender qualquer fita, por isso agora eu vou te dizer Você falou, eu não tenho, eu não tenho, só que eu vou ver e eu vou receber Que porra de jogo da vida, na batida, a batalha acaba agora Foda-se eu indo, iri pra machiro, isso é ponte, tem que é toma, chora e vai embora Tá ligado, eu não tenho a Priscila, eu não tenho o playstation nem o jogo Mas o prado tá na sua mochila Como assim o prado na mochila, por isso que cê é vacilão Muito fácil falar de mochila, em tudo cê tá nas costas do magrão Isso é o que eu vou te bater, por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia do estudante, a mochila é cheia, mas de conteúdo Tô tranquilo e calmo Chego na noite, amassa o Blaubim Cê vai virar alvo Confundi meu mano, logo é o Eungui Rogai a bike, eu sou o Malvo Mais suave, nós estamos aqui Mano, eu tentei, treinei, foi tudo de free Amassando esses caras que não tem que ir Tudo de free Cê é louco, eles caras travando, eu vou ter que fingir Tudo de free Esse dano tá foda, mas vamo aqui evoluir Agora é minha vez, já deu você Comete a sai daqui, porque você é fraco Você tá ligado que eu bato sempre que eu faço no beat Pode ir pra que nós dois é de Guarulhos Pode ir pra que nós é memarficite Mas eu tô no apetite Para o antes que seu coração palpite Dora Eungui, você perde pro magrão Mas ele lhe dobrou O meu JP é seu limite O meu limite é o céu Você vai pro réu Porque esse cara é muito fraco E rima ele não cumpre com papel Mas deixa que eu faça essa fita comum Porque esses dois é bumbum Ele falou que eu vou virar alvo idiota Eu já nasci sendo um Você não vai entender como que é Essa é a parada Por isso mesmo é que eu vou batendo nesses caras agora Porque eles intitulam de piada Ah não, é tu, 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 tu Tu, tu, tu decorada Por isso mesmo que você está no meu doce Pisando na calçada sagrada Isso não é calçada da fama Por isso que eles querem grana Esse cara acha que tá preso na escama Mas o final deles vai ser na lama Então, levanta da cama, trouxa Então, você quer ganhar de mim Então sobe outro degrau Suba outro degrau, subo a escadaria inteira Eu sou um cavaleiro andante É bem diferente do Kant Que acha que consegue subir a esteira E tá na escada rolante Aí fica difícil, ficou zoado Você tá ligado, não tem como O chocolate branco vai sair derretido e amassado Só fala da minha cor, pelo amor Vem se para pra compor Até porque quando eu faço o freestyle Você tá ligado que é a rima que te torna inferior Você fala de escadaria? A rima mamano, sabe que o Kant já pescaria? Até porque quando eu faço o freestyle é bom Claro que minhas rimas te calaria Não, não falei só da sua cor Eu peguei o gancho do Branquelas Mano, tenho várias rimas pra por Se você não tem, pede pro Nutella Que nós amassamos, você tá ciente Escadaria é uma batalha foda Quem tem Pernambuque você não conhece, infelizmente Pela boca, você sabe que você não me incomoda Sério, tudo é você, tá ligado, você não é foda Você fala do Branquelas, hoje sai na cadeira de roda Ei, você não ganha Você tá ligado meu mano, pode falar que você tome um tapa Até porque você sabe muito bem que eu vou dar um soco na tua napa Ih, fico aí tentando, meu parceiro Mas eu sei que você não tem atitude, você é boroca Sem maldade, essa porra não é The Voice Mas quando eu canto, cadeiras rodam Porra, isso que é diferente Meu parceiro, tem que ser bem mais inteligente Então fica aí achando que você bate Que eu tô esquivando e tô agredindo sua mente Só que eu faço show Não tá gostando disso? Vai tomar no cu Você canta, cadeiras rodam Eu canto, cadeiras voam Você sabe muito bem, pode ter certeza Tudo aqui, você em perna Já que a batalha é de dupla Eu falei de cadeira Vou quebrar suas quatro pernas Um, dois, três, dois, um Viva! Eu, pelo de gueto Tartaruga, ninja, jota e barreto Você sabe, mano, que eu vim de lá Eu vim cobrar Você sabe que você é um inseto Desse jeito, mano, que eu te afeto Igual concreto, eu não me submeto Sabe que você treme na hora gara Igualzinho você fez da norte de quarteto Mas não importa, pois eu tenho calma Eu repito, eu tenho calma Hoje não vai ter entrega grande Porque eu quero extrair o melhor da alma Então não importa o que aconteça Sabe por que que eu não vou parar? Realmente o barrer tá inseto pequeno Você não me vê, mas ainda tô lá Cê ainda tá lá Cê ainda tá lá, mas não te vejo nunca Como se usasse uma lupa Entro no seu formigueiro Mato o seu corpo, eu sou Lucas Cê tá entendendo que eu vi Pixar Aqui nessa área Sua rima é tão picária Vive na Pixar Só que eu fiz sua luminária Eu passei o semáforo Eu passei o parágrafo Eu passei o apócrifo Você falou que é Lucas Você não é intruso É só um dos meus apóstolos É um dos meus apóstolos Por isso que eu sou MC Realmente sou inseto mosquito Eu nunca vou deixar você dormir Você nunca vai me deixar dormir E é por isso que eu vim te cobrar Na verdade eu sou como um zumbido Eu nunca vou te deixar acordar Você falou que sou apóstolo Sou apóstolo João Chamam de JP Porque tudo que você me ensinou Vai ser usado contra você Olha de bom, olha de bom Eu vou receber o que eu projeto E é por isso que você Só recebe rima torta E eu sou o papo reto E é por isso que eu mudo tudo Nessa forma mais ou menos Legal, baba ovo Você pra mim é só cima Tá pescando peixe Joga a rede de novo Joga a rede de novo Vem o peixe, mano Vem o cardino Eu sou Simas Na verdade eu sou o primeiro Vida louca, mano Eu sou Dimas É por isso que agora Na batalha você tá fudido O primeiro Vida louca Dessa história Você é boss 45 arrependido Esquinas Dimas Manos e minas Mortes e vidas Eu vi tudo isso em um mic Em um hype Like uma vida E é por isso que eu mudo tudo É, eu sou inseto pesouro Você é Dimas Eu sou Midas Hoje sai com os seus dente ouro No way Por isso não, mano Pode ser um favor Ele falou que eu sou calmo Exalta a voz Moleque, eu sou da recai De calmo, não cola com nós Meu cabelo é lindo, eu sei Vou matando esses caras Porque você sabe que eu que te ensinei Nós dois é de Guarulhos Não é arranha-céu Só que eu vim da trincheira Você veio lá do quartel Dois é de Guarulhos Quero posto e eu consigo Um mora no meu bolso Outro tá de dupla comigo É melhor você não faça mal Se você fiscar de novo Esse ano eu te tiro do nacional É well, 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 well Hoje você vai pra fazer um furatão Vai lá no céu Sabe por que eu vou te explicando? Porque a rima não é brincadeira Ou é tais, mania Nós que levanta a poeira Então abaixa sua bola, porque o J faz rima na hora e ele já decora Do nacional você até tirou o JP, perdeu pro Bigão É igual comprar camisa e não fuder Ele não cortou Quem sabe que ramelou, teve a chance, chegou na final e no final mesmo entregou Mano, tirou o cara pra dar carteirada, nunca adianta se você não ganhou E o outro que é fraco falando bolão Mano, se é de Guarulhos com ele, firmeza cuzão, só ganha se é no caldeirão Porque aqui eu coloco sua cara no chão, junto com outro bobão É chocolate, não tem brincadeiro, mas vai minha mão É, saí do seu bolso e não pedi licença Volto pro seu bolso de novo, mas não importa porque essa é minha crença Mas eu faço essa porra, meu mano, porque é legítima a defesa Você tá rimando aqui por causa de mim, Barretos também, então vem, pede bem E aí E aí Eu falo que esse, mano, sabe que eu faço esses dois moleque Não sei por que eles dois tá de ao black Ah, eu sei, eu sei Te encarreguei na Halloween Eles dois de ao black Com teu dopleu J é own win A win, você sabe sim que o olho envelhece mas que arruga Se eu chorar e perder, no outro dia a lágrima enxuga Mas não importa, eu me comunico com a mente igualzinho beluga Cê veio de preto, você é o Blade, hoje eu mato suado igual sangue e suga Sangue, suga, suga, sangue toda hora, mas não consegue Pela U, na veia o DNA do rap, moleque Pega a visão, como funciona, sabe que agora eu te digo Esse é o Blade, que é o caçador, primeira vez vai morrer para um vampiro Vai morrer para um vampiro, The Vampire Diaries com muita atitude Você sabe bem, mano, eu não sou Blade Vim de vermelho, meu mano, eu sou o Blade Mano, eu sou o Blade, cê não entende Cê tá ligado que eu vim te explicar Pega o Ateuque pra cantar no palco Porque eu já tá frio, eu tenho que ir lá Ateu, 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 ateu Ateu, ateu, ateu Ateu, ateu, ateu Ateu, ateu, ateu Ateu, ateu Ateu, ateu 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 Não precisa ficar em choque Você falou que o Blackwatch é o Blade Você já sabe, eu não sou Tiktok Ele falou que o Blackwatch é o Blade Eu tô do lado já do Luke Cage Eu vou fazer essa dupla rodar do Play Você vai virar um Blade Pô Vai virar um Blade, negão Então tá ligado que eu tô aqui Você vai virar bebê de do lado, é só batalha Tá ligado que eu morro, let me ring Vim, passei Não tem como ser você, então Tá ligado que eu já te bloquei Sempre sai de Pou Pou Ganhei Pou 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 Piu, ganhou Pou Pou Piu O que você já ganhou sem mim? O que você já ganhou sem mim? O que você já ganhou? O que você já ganhou? O que você já ganhou? Se carreguei Tá ligado? E aqui é esse calaboto Cadê a sua tartaruga? Barreto e Breno vão no bolso O bolso dos caras, nego Igazinhos, confessam o verdadeiro Não sou desses caras que eu troque de preto No bolso, não sou o meu dinheiro Cê fala, tá do crente que lá vai Só que não tem que ser, não investe Perfeitando pras loucuras de um dia Perfeitando o pesadelo Quem no West? Aaaaaaai Faço isso, Doc Minha grima destrói É fato Na verdade eu quebro Sabe, eu não sou o Playboy É fato Até porque o quebré nos quebra Já faz a grima, celebra Multisilabicamente É fácil que hoje eu mato o Croi e o Prado Mato o Croi e o Pabllo Porque eles tão fodidos Os dois quebrados Deixa quebrado E deixa os MC desconstruídos Cê entende a boca fita? Mano, agora vocês tão fodidos Tenta bater de frente Lá fora, mas é amigo Mas aqui tá entre mim Porque eu tenho a minha conquista Vai entender, minha rima tá em vista Na verdade, rap não é empreendedor Então não invista Ou invista Porque eu não compro visão Só que a visão aqui já tá em vista Cê é o Croi, antagonista Eu piso nesse outro cara, antagonista Espera, cê toma na cara Cê sabe, Prado dispara, jab Cê fala pra não investir no rap Não dá pra não investir nos moleque Tá falando da multisilábica Tá ligado que eu sou verdadeiro Você multiplica a sílaba Noi, multiplica a vibe, a zine, dinheiro Eu não te dano, eu te bato Cê tá opo e louco É também que lá fora, nós é amigo Imagina no soco Pra rir que cê já apanha Cê falou pra eu investir Só que mano, eu invisto Quando eu faço rima É isso daqui Que bom, que não vem no soco Noi, se a tropa do mantém Cês pensam que rima Pra mim cês não são ninguém Se fosse no soco Nem troca tem Porque eu derrubaria os dois com só Pra do Ampant Man Realmente, pra do Ampant Man Negu de Moji Um é o chassi de grilo O outro é o grilo do chassi Hoje eu vou te bater Eu não vou te dar chance Você pode fazer assim Mas não é forte igual a mim O que é o chassi de grilo? Eu sei que sim É nostálgico Mas sabe que Eu sou jurásico Nossa batalha Sim, é mais do clássico Pois não importa Quem que vai ganhar Pois não importa Quem que vai perder Ou quem mesmo vai Pra classificar Não quero o seu melhor De SP Eu quero o seu melhor Pra mim Eu quero o seu melhor Do underground O melhor do mainstream O melhor de todo estado E dá o meu melhor Dentro do round Ah Eu respiro e paro Eu atiro É claro que eu me sinto Até no Sahara Quando eu vejo Que a minha rima Nem sempre vai soar tão clara Eu não quero Segundo lugar E não segundo mano Porque rap é tudo que eu tenho Eu nunca tive segundo plano Eu sei que isso é um clássico mano Isso aqui é uma batalha Que é de irmão Mas você não tem trajetória Dia de luta Dia de glória Eu escrevi minha história E tô pronto pra mostrar Que você é história Você já sabe Você falou jurásico Mas eu mostrei a minha trajetória Você é veloz Tipo um t-rex Mas seu bracinho curto Não alcança essa vitória Não alcança essa vitória Você não vai me alcançar Você falou de medalhas de ouro Eu não ligo pra medalhas de prata Mesmo eu sendo um menino tão novo Por isso mesmo você tá ligado Que toda sua rima foi decorada Eu não quero ouro, prata Nem bronze No palco apolo Só cobre de porrada Você tá ligado meu mano Que agora eu vou fazendo um verso E eu nunca vou ser gentil Eu falei de cobre E eu tô nesse hip hop Mostrando que a vida do Jota Já tá por um fio E no momento meu mano Você tá ligado Que esse rap agora Mano ele já repercutiu E eu vou matar o JP Porque pra eu subir Eu tenho que fazer isso Curto o pavio Então vira Porra Mano Eu não quero parar de rimar Por um segundo Porque teve várias vezes Falam que o homem não tinha me parado E hoje em dia O sentimento é tão profundo Você falou mano Que você é abissal Você falou que você pode ser até abismal É como se fosse nossa primeira batalha Mais uma vez o apolo Te tira do regional Porra Porque foi assim em 2018 Nós tinha 16 E você tinha 15 Mas você tá ligado no momento Pra minha querida Que é house Foi até easy E eu nos meus dias de crise Nos dias de luta Nos dias de choro Me mantenho buscando E afetitoso Atrás da medalha de ouro Então Quero que se foda a premiação Quando você sabe Eu só quero rimar Fazer o meu verso Tipo como era nas antigas Você tá ligado É pro parceiro Que agora eu vou falar Eu já provei pra você Que eu te ganho Quando a sua terra rima Então hoje pra mim Isso daqui nem é uma seletiva É apenas mais uma edição De batalha clandestina Você ganhou quando eu tava podre Mas atualmente o fito amadureceu Ele cresceu E tá florescendo nas ruas E tá despejando nas vidas E tá inclusive na sua Você disse que eu sou um t-rex Mas hoje eu tô de braços abertos Meu maninho, meu braço é curto Porque eu só amasso eles de perto Tá ligado Que eu não acarteio Mas é que eu não tenho chance Você falou que isso é curto pra mil Só que eu tenho um peito De logo alcance E ele alcança sua revanche E ele alcança até seu romance Adivinha, não é segundo plano Nem segunda vida Sem segunda chance Hoje você morre na primeira Você não entendeu que você tá a esmo Disse que a morte é o segundo plano Arrombado o plano ainda é o mesmo Você só mudou de corpo Você só mudou de carcaça Mas quando eu subir pro céu Eu garanto pra você Que eu vou manter a mesma alma É uma piada pronta E a vida ria Rimo com muita categoria Pensa espontâneo Com o carril de alegoria Eu vou passar pelo seu prânio Yeah, eu vou passar por cima Isso aqui é uma aula de rima instantâneo Já que ele falou de alegoria Eu sou tipo o Mario E vou tentar ser entrando na pia Depois dessa batalha Eu acho que os dois Vai ter que fazer uma terapia Eles não precisam de uma terapia Alô, doutor Fritz Eu nem como ele de cirurgia Eu travei Por um mal Eu não mato o piado Que você fez Pega no meu mano Que depois dessa batalha Eles vão virar freguês Eles vão virar freguês Mas freguês tem razão Por isso que você é um otário Tá aqui sua rima Tá aqui trocado Eu sou o primeiro cliente Que se ganha de fiado É, desfiado Você não entendeu porque Você paga muito caro no boot Mas não discute O JP faz métrica, flow e multi Peso de mamute Pra mim você é um inútil Você mirou no doc e tordi Mas você acertou o Dr. Rancho Crute Esses cara não tá pronto pra lá no combate Eles fazendo o passinho Parece as branquelas Na cena, na tenda e a boate Esses cara quer vir falar da mãe Sem maldade Se nós tá, nós a massa Vocês não conseguem Então só acompanhe Boa! Olha na reunião Olhando bem Até que parece sim Então vamos até o fim Só que esses cara Não precisa de fantasia De branquela Já não será assim É o que sim É isso, vamos pro terceiro aí Geraldo, Geraldo 3, 2, 1 É Batalhas ao vivo Não são lá nos bastidores Vocês pra mim são os melhores E atualmente percebam que trocamos cores Mas aqui a gente não vai trocar os valores Vocês são as mesmas presas Só trocaram os predadores É Não cansa de apanhar nunca Apanha mais igual das vagabundas E por isso Cê não acompanha E cê não frisa As cores dos nossos corações Parecem o céu cinza Parece o céu cinza O céu rancinza Uma nuvem Mas o meu rap tinha que Tá lá no Museu do Louvre E vocês sabem bem Por isso que não tem edema Você tocou sua cor Porque é o laranja do sistema Ele é laranja Ele é amarelo na frente De qualquer MC Sendo ele o JP Sendo ele o NRI Não tem problema Isso aqui eu tô na trilha Se vocês dois não representar Eu vou expulsar da família Pega mais hoje 3, 2, 1 Me faz Trocar as cores Só que não é questão de vitíligo Ele quis falar de cores Ainda bem que eu sei sobre o colorismo Em questão de juntar as cores Avisa pra esse trouxo Que tem que juntar o vermelho e o azul Pra chegar nesse roxo É Então nem vocês juntos Vai chegar no meu nível Eu falo que você é fraco Mas não sou meu físico Eu falo só no espírito Você pensou que era bom Sabe por quê? Que eu trouxe meu momento Liderança e raiva Não clê de sabedoria e sentimento É De sabedoria e sentimento Tá ligado que vocês não têm Não convém Quando eu rimo meu mano é bem bem Porque Sabe por que você perde a esperança? Você tá tendo só um minuto de sonho Por você estar na posse da liderança Existe um esgoto no sul Existe um esgoto no leste Ele quer me expulsar da família Seu pior é eu pensar que seu mestre Entendeu? Sabe por quê? Que eu vou ter que te explicar Já que você não é bom em fazer isso Eu coloco sua mente no lugar Bate palma Seu líder Você perdeu a namorada E perdeu o nacional O que eu perdi foi mais do que a taça de uma copa Sabe qual a diferença das nossas derrotas? É que você perdeu coisas que você pode ter de volta Essa que é a caminhada Por isso eu tô num round Não queria que o estadual Entrasse no debate Mas sim Você ganhou Puma no underground Você ganhou do Naruto Mas perdeu a batissidade É de batissidade Mas isso não é anime E eu já te disse amigo Que a minha vida é um filme Na FMS Você cometeu um crime Tomou um pau pro Sasuke O mais branquero do anime Então Na minha vida não falei nada Porque a JP Eu pensei outra parada Não quero de volta Minha vida se reforma Eu vou ganhar a BDA Isso não é vontade de outra forma Vou ganhar Eu perdi pro Kanti sem cautela Mas ganhei da KM Você viu o que eu fiz com ela Por isso Que agora eu tô na atitude Eu perdi pro Sasuke Pro Kass Mas ganhei no Shippuden Eu já falei Demorou 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 Só que eu já falei Que minha vida é um filme E esse filme No caso humano É de Angolivre E é por isso Que agora Eu vou sem desempenho Ganhou na sua irmã E perdeu pro senhor de engenho Eu não senhor de engenho Eu nunca vou aprender Mano senhor de engenho Eu mando se fuder Não tem senhor de engenho Mas na minha quebrada Pro Kanti eu devo desculpa Pra você eu não devo nada E agora que eu entendo meu papel na rua É te explicar que pro Kanti não deve porra nenhuma Você tem seu corre e tem sua caminhada Se fosse outro seu lugar Ninguém tava falando nada Ninguém tava falando nada E eu quero que se foda Você, o hype E essa porra toda O hype não tava quando eu perdi na quebrada Meu mano É muito mais Que rindo improvisado Eu sei que isso aqui Que nós não é à toa Quando eu ganho de você Eu digo que a morte Quase mata uma pessoa Junto um corrente Que chega direito Então eu tô pra dizer Você perdeu lá Mas te respeito Pô, 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 pô A era do gelo nós estamos vivendo Porque eu vejo o mundo girando tão rápido E tudo a minha volta está derretendo Mas se eu não amar é o que faço Minha vida tá mais sem sentido É por medo essa era do gelo Deixa esses corações aquecidos Ele falou que eu nasci pequeno Mas foi um pequeno milagre Me mudei de pequeno Me acharam estilo até ver os meus dentes Que sabe Como sabe Você sabe, porque pra mim você é um cuzão Como sabe, sabe de luz Eu tenho a força aqui na minha mão Davi, eu já fui pequeno quando portava o Nike Davi, eu já fui pequeno, internet nunca me deu like Davi, era muito pequeno quando eu era um big, não era big hype Davi, eu era pequeno, hoje eu sou tão grande que eu sou Big Mike Ele é Big Mike, então é Big plateia Mas depois você vai que a cabela Big Mike passa, Big teia E é como mano JP, hoje eu tô pronto pra briga Esses dois vão parar na sua barriga Eu sou pequeno, você me entende, Lio? Lo, 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 lo Lo, lo Oi, oi 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 O que O que O que Ui A Tive na batalha, tá na casa, que me embraza, nego, volta pra sua rua, você não é cantora, menos de uma obra privada, de maqui elevada, tipo Fábio Braza, mas hoje eu vim pra quebrar sua nasa, vai sair com náusea, fala pra ti Star Wars, só que agora a sua casa cai, você é o Luke Skywalker, o cara te virou pra você e falou, sou seu pai. Tive, você não tá feito com essa briga, eu não poderia perguntar se você me entende, porque eu percebi que você é o Luke, mas você nem liga, tem mano, tudo derretendo, tudo derretendo, porque eu tomo uma bala, entrei na reine, ele tava tudo derretendo, porque eles tomaram uma bala. Rimo, Rimo, Klan, esse é o cara, Lú, tem sujeito filme, na batalha cê dá bala, você toma bala, né, que deixa a crise, é aqui, sai do microfone. Pum, 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 tá ligado, pum, pum, no regado, calou a boca de quem falou que que eu não sei por isso. Pum, sol, 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 sol. Você tá ligado, mano? Eu fiz uma burca, mas tem um sonho, tem que cobrar o ingresso, pois eu rimeiro nessa praça pública, ele falou que ele arrimou muito com o Sid, ele gozou com o pau dos outros moleque. Vou te matar aí na sua lápide, vou escrever Pedindo seja ouvido do mundo No pescoço, mas isso não vai ser o fato Não, você sabe que eu vou te fazer, meu prêmio Eu vou fazer com você o que o Bande fez com o JP O que ele fez no topo é eleito Sabe que agora quem tá rimando são logo uns bóruns de preto Tá ligado? Desce aí, desespero Bateando dos caras Ai, nego Ai, nego Não, eu já tô é um cagão Não, não Manda Rima Quaseu Eu tô ligado Tô de all black, porque eu tô na sua frente Sabe por que eu já tô de all black A morte virou, é falta literalmente É falta literalmente, não é verdade mesmo Mas senhor, você tá brincar que eu concordo Quero ver de tudo aquilo que eu tô fazendo É pra ele levar meu sonho Não, tô pareando todo o sol e cês sabem que ficam equipes Não tem como cês ganhar de nós porque os pretos não vem pra ser vice Eu voto dentro do tipo Demorou? Oh, oh El, ele falou que eu sou Beyblade, sal guichete, eu tô no sistema É o JP que vem de preto quebrando essa algema Você falou que eu sou a Beyblade, eu vivo em gangrena Comecei na poupa de lixo, hoje eu tô na arena Ele perguntou, o que eu ganhei sem ele, nego? Eu te respondo agora, nas ruas ganhei respeito Ganhei Ragnarok, o estado alto, tô com respeito Ou você é ranger, ou é fã incubado do mesmo jeito Do mesmo jeito, no entanto que eu tô nessa briga Ele falou que eu ganhei no punch, mas isso me causou fatiga Aprendi, e agora eu tô pronto pra briga O otário tava apresentando, e esse merda nem tá nessa liga Ok, 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 ok Ele não tá rimando na liga, tem que ir apresentar Por isso que é um chapota, tem que ver o neguinho de barulho Rimando lá como se fosse sabota Ele apresentarão rima, sentar na cadeira e anota E ainda tem que engolir o ego falando mais uma jota Que eu vou matar, mano nega, vou ter que mastigar Coloco o ruta vindo do meu próprio, o barulho é Não, mas eu vou mastigar, por isso eu vou na assassina caidista Eles parecem a era do gelo, eu vejo o mamute do lado da preguiça Um, um, alguém só que calma, nem tu, mas o agora já cabe Eu vejo a preguiça, eu sou o diabo, o dente de sabre Esse nada é o tabu, que eu fico ruim, depois de grande Um fato de não ser mais pequeno é o que te impede de ser mais gigante De ser mais gigante Eu sou elegante Vamos reposerem sim, que nasceu na batalha muito grande E é por isso que eu te mostro, pegou no mosco Isso que eu quis perceber, você é o pequeno príncipe O seu problema é crescer Isso são gases reais, são fatos reais Esses negros não são originais É por isso que eu tô fugando a minha mente Como se eu estivesse lá em Alcatraz Ele falou que eu tava minha preguiça Com a preguiça eu não volto nunca mais É porque bate de frente com a minha dupla São pecados capitais Não, pecados capitais Jogo pecados em cima do beat Como uma era do gelo Que coincidência, mano, sempre rimei com o Sid Ele tá achando que ele é bom A barriga do mano, hoje se fode A minha dupla não é a preguiça A minha dupla é o ponte, é o ponte Essa dupla que cochila no dia Tudo esses gatos vem pra rimar e deixa o céu a plateia vazia Anomania, quando tem com o microfone O que eu faço com a poesia A sua dupla preguiça porque Comeu o frutinho da paralisia O frutinho da paralisia E parou toda a sua pensação Todo o seu pensamento e diria O Tavim traz a compensação Pois ele vem matar Parada essa batalha aqui já é minha E como o esquilo corre atrás da nós Eu tô correndo atrás da folhinha Já volta pra casa, não arruma nada E é hoje meu mano que eu vou fazer outra parada Afinal, a minha vida parece um filme Nem sempre o final é feliz Mas momento bom tem reprise Ou seja, eu já conheço mano esse final Admito que sim, eu lembro do estadual Só que hoje é outro dia Hoje é outro corre Hoje é outra fita Hoje não vai ter morte Hoje só vai ter Eu te deixando sem norte Pra eu provar pros arrombados Que falou que não foi sorte E aí? Levantou a mão aí, Ana Rocha Nessa porra, tio Vai correr, fica da hora Quanto tempo, quanta caminhada Lembro de todas as folhinhas E de todas as camisas suadas Realmente eu não tô colando na quebrada Você é o Botafogo Vai perder o título na última rodada Enquanto o Hendrick Bato de joelho Me sinto têntrico quando eu olho no espelho Mas sabe por que eu sou Timmy Hendrick Pesadelo Pois guarda essa guitarra Eu trago no meu cabelo Você vai entendendo? Saudade de você Saudade disso aqui Também do regional Você disse que essa porra é um filme É Black Mirror Já vi o episódio Mas eu que escolho o final É um episódio interativo Mas motivo que eu trago Sei que essa fita aqui não é sozinha Cada linha em cada traga Eu me apago, eu me apago Toda bem que minha alma tá sozinha Mas cê disse Uma parada eu não posso esquecer Cusão Nessa porra que eu sou fanelinha Porque ele tá falando que eu tô roubando a vaga Não, só tô defendendo uma vaga que é minha Caramba Cê tá ligado? Que essa porra é rap Mano, eu tô preparado Como cê tá falando que o jota tá quebrado Cê esqueceu que te ganhou a vaga do ano passado Ai, mas eu não tô bem Se pai, eu não tô legal Mas nós vai a lei em cima do instrumental Cusão, eu também lembro bem do estadual Naquele dia eu também talvez não tava mal Porque entendi que as batalhas são como lagoas E as vitórias nem sempre são muito boas E entendi que perder vagas não são nada Comparado à dor de perder as pessoas Cê tá entendendo chato Naquela semana meu mano Cê não demorou Cê não entendeu Você só falou Depois que eu perdi Pra você Fiquei triste Te acordei A pinépla me ligou Falou jota Você tá no poetas no topo Mas cê sabe que agora Minha rima te apaga Eu falei que eu já fui poeta Até onde nos copos Mas quando eu tava Era quebrado Onde esses caras tavam Esse com cara de atropelado Esse forçado deve só atropelo Esse daqui é um pé que é sem tênis Esse daqui é um tênis sem pé É o Croi e o Prado Rimando contra o Zé Mané E o Mané do Zé Eu bato, eu bato muito Eu nem tô na aldeia Então tudo é um tênis E é o pé Eu só faço meu pé de meia Mas calma Que bati no beat Deixa uma coisa eu te dizer O meu flow é melhor que o teu Só questão de tempo Pra eles perceberem Eu faço meu pé de meia Com meio pé Você já se afoga Então pera Que o Prado já te atropela Eu só mando me assim Manova Tá ligado Que agora você pede para o Prado E para o neguinho de Moji Nós faz o pé de meia E vocês são pé rapado E hoje estão rapando daqui É o Zé Mané É o Mané Zé Realmente aqui você não presta É o Mané Zé É o Zé Mané Galinha eu tiro na testa Entendeu? Com que a fita ele vai vir no soco Meu mano aqui você moscou Ai eu sou forte aqui pra caralho Meu mano Tá achando que isso é o Gabigol? Não Gabigol Aqui não Gabigol Na verdade mano Esse cara errou Prenuncei do flow Ensinou Você tem o melhor que ele Eles não perceberam Mas calma que eu Faço estoque de fato É um artefato Que mano agora sabe? Tá abaixo dos meus pés Faz assim porque O seu flow até volta É level 1 Só que o meu é level 10 O parceiro é level 10 Meu todos melhor Mas eu compenso No conteúdo mano Na rima que vocês dois não pensam Eu penso Ele falou que é o chassi de grilo E que também é o grilo do chassi Você dá um soco O agente esquiva Luta de estratégia e estrategia Batendo no calando Que parece mago frango Mano Tá ligado Eu continuo rimando Não importa o aliado Do meu lado Mano Ele é muito fraco Ele é chato Ele lembra o coringa Ele tá fantasiado Você tá gingando Mas eu percebi que pelo tempo Desse mano Você tá travado Fica aí travado Tá ligado Meu parceiro Que agora Nós já chega aí A corta tá sangrenta Aliás A cistela é de chamas Então na corta Que vai ser de cinza É onde você se arrebenta Amizade é o que vocês tem Quando vocês dois se enfrentam Mas quando é Os outros aí magrão É pra fazer a visão De forma violenta O meu parceiro Já sabe o que o bagulho aqui é Vai trabalhar no psicológico Os caras pagando Ser carnavalesco É Só carro alegórico É Por um carro alegórico Cala a boca Você é meu oponente Eu sou como o coringa Pior piada que eu Que tá fixa Tá na minha frente Eu não perco a minha rima Então é melhor você Entrar nesse beat Tá vendo que essa bola Aqui é uma dupla Isso aqui é um trouxamento De time Passo Passo Eu te arregaço Ultrapasso Sigo a diretriz Sou coringa Vou te mostrar como Que eu ganhei minha cicatriz Ei Tá de brincadeira Sério truta Cê toma esculacho Cê achar que vai ganhar de mim Espera tão pouco O nível deles é baixo Tá tranquilo Deixa me dedicar Alando Pode passar que eu cheguei Alando O candidato está alando Ei Olha na minha cara Achou que cê tá fanguando Ele falou que é assim Quarta-feira Não é sexta Você torceu pra ser tensa Isso aqui não é uma cicatriz de guerra Cicatriz pra mim É sua cabeça na minha mesa Uou Uou Aham Aham E mais em 3 2 1 Você disse que eu sou dinossauro Eu sou uma fera dócil Você sabe que nós é amigo Mas nós não é sócio É como um dinossauro Você vê o fóssil Pois quando eu morrer Geral vai ter Que estudar meus ossos Pra entender Como que eu pensava Pra entender O que o Jota pensava Que a multidão não viu Sou dinossauro não Eu sou um dragão No futuro eles falam O cara que cuspir fogo Ele existiu Ele existiu Ele morou no Brasil Não, não Ele é o cara que o Apollo extinguiu Porque é como treinar o seu dragão com o oponente Você ficou banguela Olho por olho Dente por dente Porra É desse jeito que eu faço Pra dinossauro Só pra um vai ter um espaço Por isso eu acabo com essa praga Dinossauro Eu tô tirando sarro De MC que cola Só quando vale vaga Não vale vaga Daqui eu vou ser residente Pela minha quebrada Namorada e parente Olho por olho Dente por dente Se falta olho Eu enxergo a alma Se falta dente Eu mastigo a gente Você mastiga a gente? Eu não entendi Meu mano Sabe que cê é no oponente Por isso que cê tirou essa Do estojo Mastiga Mas depois você vomita Que o flow do Apollo Tá um tojo É um nojo Não é um nojo sim Se esse flow do Apollo É um nojo Meu mano Eu sou Dramin Eu mastigo a gente E mato o MC Agente do FBI Polícia aqui Polícia aqui Por isso aqui você perdeu No momento você sabe Que cê se comprometeu É mim Por isso que eu te executo Realmente cê morreu Homens de preto Eu tô de luto Homens de preto Eu tô de luto Mas você não repele Por todo instituto Ou no IML Pelo CROI Pelo Basque Também pela Marielle Eu sou homens de preto Até na cor da minha velha Você é homens de preto Oh 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 Aí 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 3 6 1 É itu Whatever MC do Ana é japonês, é amarelo e rima pra caralho Pão, 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 pão Pijama meu não é listrado Mas sempre que eu tô em campo eu sempre tô concentrado Sobre o pijama desses MC Engraçado, vinte pijamas, vinte botas pra dormir Meu parceiro não é mina que vai cantar fabular Daquela história eu mando pra você deitar e dormir Por isso meu parceiro foi uma agência de ninar Da longa história, eu fico indo príncipe pra CMC Cê quer falar de fabular? Eu vim com fabular Como se eu tivesse uma fabula Mas essa fabula não leu Porque na fabula os animais são falantes Só que a rima esse animal não aprendeu Então vai ser o mais aprende no caminho Seja com o cavião, seja com o sapinho E desde parceiro pro início até o fim O sangue de barata e o sangue de marfim Você é o sangue de marfim, mas já tá ósseo É sangue de barata, eu sou carne de pescoço no cuzão É pentas e outra resolução Eu não sou sapinho, eu atropelo você no golfe, sapão Se você é fogo, eu atropelar, vai pra cortar Pra MC pescoço, eu vim morter na jugula Então eu entendi pra, que aqui é sem engano Vem te trouxe a pau, eu respondo pente tucano Que pente tucano? Que pente tucano? Porque você é pico, e agora cê tá imbicando Eu vou capotar o ferro, aqui na trajetória Porque a minha morte vai ser marcada na história É, mas a vida, meu parceiro, cê bem fez Compensou quatro dias em apenas cinco meses Conseguiu fazer tudo aquilo que eles não fez Torou-se a lenda que todos dizem de seis Vem mais em três, dois, um Vem mais em três, dois, um Vem mais em três, dois, um Eu vou do bem, no futuro eu vou ser igual motopiloto, uma Mercedes-Benz E é por isso que, mano, vou avante, só que eu vou comprar um busão A minha família é gigante Vê a sua cara, uma boca Eu não quero uma Mercedes, eu quero um Corsa Porque o carro simples é o que combina com joda Com dois lugares, com quatro portas Eu só preciso de dois lugares, pois só eu e minha mãe importa Eu não sei se eu quero ter um Corsa Eu prefiro correr com as minhas pernas, pois automóvel morse Por isso eu tô fazendo, irmão, isso é hip-hop Nem morsa, é morsa, entenda os meus toques Você falou sobre Kanye, eu não preciso de Kardashian Você sabe bem que minha referência é tipo 3 e fashion Eu sou tipo Kanye, eu sou Kanye e seu fusão Posso falar umas merda, mas você odeia o fato de eu ser inspiração Inspiração da igual, você sabe que eu sou um sapatinho Inspiração, todos negão, vão para mim E eles falam mais uma jota, mais uma jota, mais uma jota Rima do ponto brecato, ele vira, chacota, 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 chacota Eles só falam só mais uma jota, eu mando bem, tá se golpei Eu pego duas pra cá, você anota Vocês sabem que eu sou um manão de gout A batalha acaba nesse round Eles só acabam de uma vergonha Eles só falam mais uma brecato Mais uma brecato, mais duas brecato Mais tem, sabe que você tem quem Ponto, manda, uma barra Tudo com aquilo que você não fez Eles falam, mas uma jota tá ligado Nego, e agora tá no ex Eu vou adotar a paga da sua bunda no meu pé Troca da sua bunda no meu pé Troca de tesão, carrego na fé Porque eu falei que eu sou Kane Mas sabe que agora eu chego em dois de tereré Esse cara não sabeu que eu sou o João do JP Já que você não quer falar de Kane Hoje serpente Nego, cê tá ligado na parada Você é o Kane, Kane, Terry No Tottenham você não ganha nada E eu sou preto, você tá ligado Mas você vai se fuder No Tottenham, precalti, é Lucas Morada Eu que carrego você Cê que carrega você Só que nessa porra cê virou alvo Cê não tá salvo Cê tá ligado Se cabeleta lento, você tá caldo Você falou sobre o Lucas Moura Toda lavoreia sem devalo Eu posso ser igual politiano Mas eu sou Lucas, melhor do São Paulo Pelo, pêra da velha de São Paulo Não, não, pêra, tá ligado Mas na parada Você falou que eu não falo Você faltou pra uma palhaçada Sabe que você não pode É o pregante que faz o favor A noite Quando eu sou palma o seu voto Não teria água É a tronda do Térito de Tote Bate palmas, família Eita Infelizmente tudo é nova e acaba a minha esperança Ok, demorou mano Só que uma coisa é só lembrança Ei, hoje eu vou ter que bater aqui na dupla de criança Ae, Nilvi, você é um bunda mole No aguenta sozinho e chamou segurança Ae, quero que se rodar mano Noita não vê se eu for só bater Ei, sabe né mano Que sempre que eu pego no maquia pra desenvolver Tem um inferno gigante Demorou que é sem caô Faz o que lua é, fica indiano Eu ando na brasa sem nem sentir dor Ae, sabe que agora ele fez uma coisa lamentável A primeira vez que colou na norte Do lado de uma boneca inflável Pode crer Eu quero que se foda Não espero nada aqui de você Eu também não espero de você Seja na norte, na sua ou na leste Acho que o que lua tá brincando de lego Só que chama o porteiro de uma cat Ele tá falando de foda Mas mano vai tomar o seu cu Seja com cante ou com JP A sincroninha é igual com o chamu Não fala de brasa porque eu sou óbvio Eu brinco com as palavras Não é brasa, eu sou um fóbvio Já era Cê tá ligado meu mano Que cê tá no fundo do poço Não fala de segurança Se eu pegar o sim Então enfoca o teu pescoço Não, não fala não Não, não Falando em brasa Cê tá na sua casa Então cê vai pular igual em São João Não tem o dinheiro pra esse fusão Mas eu misturei no meu caldeirão E se cê acha que eles vão ganhar Pergunta pra esse maior campeão A Jota, Lini Devilzinha Contra, Tubarão, Brenos e Yoga Aluado e meu parceiro Tudo no seu nome Solta a pedra Solta a pedra Olha a pedra Canta comigo aí Canta comigo aí Aí Troca essa porra Vamos pra cima geral Canta comigo aí Vamos pra cima geral Um salve Guizinho Machuquei, machuquei A Jota da parte Ela gine, ping Foi pé de rei Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro Vem, 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 vem Não adianta falar Eu já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nasceu O Carvalho vai morrer Vem, vem, vem Mata ele, caralho Puta, é noite, caralho Pou, pou, pou Já começa a batalha O beat Machuquei, machuquei A vida me derrubou Levantei, levantei Eu me tornei um dos melhores Batalhei, batalhei Charuvas me enfrentaram E eu não parei, não parei E é por isso que eu ensino Não penso com o intestino Aqui o quarteto de adulto Aqui o dos menino Té Viuzinha, A Jota, WM E Lino Pendeu pra um predador Pro rei, pro assassino Na verdade você não é predador Eu sou do tipo de MC Que nem sempre quer exalador Você falou que esse quarteto É de menino Na verdade com a sua band Cê fica pó Esse quarteto aqui Ele não é de menino São os três mosqueteiros E o exército de uma monar Só que manda rima Que predomina E sempre tá rimando E elevando a autoestima Machuquei, machuquei É os três mosqueteiros Eu acho diferente Eu mandei na primeira batalha E repetiu na minha frente Nós é os predador Nós aqui tá mordendo Que quando o leão rugir As hienas saem correr Só que aqui não tem hiena Nessa selva de concreto Nós nasceu o menor problema Serão dos melhor do Brasil Nessa parada Depois da BDA Você não tá rimando nada Rima clichê Que ele só manda Por isso que esse cara Que não pesa na demanda Rimava bem quando bebia Agora só de macaô Não usa mais um copão Que pitonita acabou Tá ligado meu parceiro Que hoje eu já rimo Por isso mesmo Cê conta com ódio Esse daqui nem precisa beber Pra te matar Ele te mata sóbrio Ele fala dos três mosqueteiros Por isso que aqui é comum É porque eu tô matando todos Enquanto juntamos um todo É só que eu sou um cara ágil Ele mata sóbrio Já eu mato sábio Os três mosqueteiros Perante os senhores Emicida, Projota e Rashid Perdeu pros três tenores Você quer matar a sábia Que montou seu caminho Eu sou como um pássaro Que saiu do seu ninho Por isso que eu tenho correria O sábio sabe que é sábio Mas não fala tudo que ele sabia Tudo bem Eu monto nessa frase Ela disse que é um pássaro Nos pássaro de fase Então deu pra entender Nada eu tô rimando Cê faz isso desde o início E ninguém aqui tá reclamando Sim, Brenos Eu ficava aqui bebendo Só que contra você Que é um MC Bem mais ou menos Eu vi que eu não preciso Mais dessa bebida Com freestyling com uma água Eu tô acabando com a sua vida Acabaram com a sua vida Com essa entrega aí Cê só me irrita Sem maldade Você não ganha Fazendo nada Que eu sou cruel Um idiota ganha copão O outro só fala No nome que é do chamoel Só ganha com o nome do chamoel Só ganha com o nome do chamoel E esse otário aqui Só vai ganhar Essa porra foi carregada pelo Neo Cê tá entendendo Por isso que eu tô no caminho Antigamente foi as tartarugas Brenos, você nunca garante Sozinho Vou ver até a porra da mágoa Dentro do seu peito Só que agora eu te bato A sua Você sabe, mano Que agora é perfeito Hoje eu te bato Arranco a sua cabeça Você campeã do mão rala E pra você ver Que não tem uma dúvida Um pesadelo Te busco em casa Pode ser Quatro Só que agora eu te bato Tá vendo que eu assino o contrato E esse cara eu desabafo Você não sabe fazer a contagem Acho que cê tá perdido Igualmente aconteceu Lá no Nacional O neguinho sempre toma como comigo Depois que ganhou o Nacional Interestadual perdeu Aniversário perdeu Nenhum deles cê venceu Todos eles eu venci Naquilo que prometeu Cê me ganhou um dia Mas não é melhor do que eu Correu Finição Cró e JP Nenhum tem nacional Todos são melhor que você Esse ano é a prova Que todo mundo viu O campeão nacional Não é o melhor do Brasil É, só que isso é sua opinião E se eu fosse falar a minha Cê seria treta Segunda divisão Eu acho que você é muito É fraca e becil Vai pra puta que pariu É fácil desmerecer o título dos outros Quando você vai lá e nunca conseguiu É, eu nunca consegui E eu não trouxe ele pro meu povo Você quer ganhar mais um título aqui Viga pra colombiana de novo Agora mano cê vai entender Sabe que agora cê vai se fuder Sabe aquilo que cê fez com o Neu Em SP eu faço com você Fala de Neu Fala de colombiana Fala até do JP Pra ganhar de mim Só que ele perde Ele sempre reclama Tá vendo mano Essa é a diferença Que você perde aqui pra vovó Não falei nunca que eu sou melhor que o C A diferença é que eu sempre fui maior Ai vai me ganhar Ele falou do JP Só que lá no nacional Você preferia o que? Preferia o J Falou no nacional Foi lá pra FMS E tombou Ele tomou pau Demorou Demorou Como assim eu tomei pau Na verdade eu sei que eu batalhei Só que toda batalha que você batalha Você vira chacota Eu te traumatizei Essa aqui é a diferença meu tuta A sua tá gravada na memória Sou campeã nacional Você tem que aceitar E essa tua marcou sua história Então tá tudo bem Você ganhou por causa da colombiana Quer que eu te lembre? Ganhou nacional Depois eu te dei um pau na outra semana Cê não esquece Viu uma fita Que agora eu vou te dizer Bem quando você ganhou nacional A melhor do Brasil Nunca foi você Então é isso De fato Hoje cê para no meu sapato Nego chucro chegou Então pode fechar o teatro Por isso mesmo que eu vou pisar nesse rato Vou mostrar o que é freestyle do anonimato Rima no seu estado Várias decorada Chega em São Paulo Não arruma nada Já que FMS Cê vai ser amassado Da liga que eu lembro O vídeo foi rebaixado Yeah, yeah Tô tranquilo que eu sou um monstro abissal Muito atemporal Vim rimar no seu quintal Falou de FMS na minha frente Esse animal Não preciso de contrato Para ser profissional É, pega a visão Minha rima não incendeia Agora eu tô provando Que a sua cara é feia E tu tá gordinho Uma bala Baleia, baleia Ganhou nada e SP Conversa com a minha aldeia Então você sem suporte Quer conversar com a aldeia Conversa com as 10 Norte Por isso mesmo De você que eu tô Era profissional Bem antes de ter Big 4 Claro que era antes de Big 4 Cê não vai pro SUS Assisteu a batalha com o Apolo Eu fui pro Santa Cruz Então cê pega a visão Que eu faço free Na vela que eu venei Apolo Hoje eu velo o Yonge Você não vela o Apolo Cê não vela o Yonge Você se mata nessa batalha Só de rir Tem que ter swing Tem que ter swing Isso não é Santa Cruz Mas a Valhalla é o ring É claro que ela é o ring Vindo tranquilão Sem desleixo Fora do ring Não sou um foré do eixo Mas cê pega a visão Sua rima é mesma Anderson Silva Eu de canela Eu te mandei canela seca Você pode ser o Anderson Silva Quebrou sua canela Porque cê não tem esquiva Vai virar meu fã Chora no Instagram Anderson Silva Tomou uma surra do Boatã Ele falou de Boatã Pode crer que ele perdeu Porque aqui essa batalha Ela não acontecer E cê pega a visão Que cê tomou no cu O Nogatria do Boatão E a Fatality é o Vitu De obstáculo e eu sigo nessa fita Por isso que agora eu amasso três parasita Aí, esses cara não é linha de frente Esse eu vou espancar Esses dois é semanalmente Espanco lá na Big Four Hoje é no Valhalla Mas fica tranquilo que hoje vocês vão pauvala E aí Salvador É bom reencontrar tu Que eu voltei com o inferno Com um crânio de três mitibus Sabe por que que ninguém grita pra vocês? Porque ele sabe E o Yungui é meu maior freguês Semanal no Big Four Pode ser no estadual E hoje você toma a coça Igualzinho no Nacional Pode falar que é clichê Vamos dar um argumento Se cê para de perder Me desculpa até falar Olha como o jogo vira Nós trabalha com a verdade Você vive com a mentira Nós não vive com a mentira Pode assumir que é clichê Você mandou e depois cê falou Que assumiu que sua rima é clichê É você Cê entendeu? Por isso aqui Big Mike Pra mim você é um boroca Cê ganha no Nacional Mas é meu freguês aqui na Norte Cê quer CPF na nota? Já que é pra assumir as coisinhas Então vamos fazer assim A rima do Big é clichê E a sua rima é ruim Você disse que matou Até pitbull tá achando Que matar é fácil Só que coiote não laste Coiote arranca pedaço Sozinho pelas crianças Ou ele precisa chegar Cercado de homens Que são seguranças Eu te bato Eu te mato Pois a sua rima é feia O que você fez em dois anos Eu fiz em seis meses Rimando em batalha da aldeia E aê? Vai deixar? Ave Maria Aí, demorou, demorou Ei, ei Vem, vem Vem, vem Rimaze 3, 2, 1 Ele conseguiu fazer na batalha da aldeia Onde tinha panela semanal Mas responde mano Quando o guri conseguiu ganhar Algo no estadual Sem maldade Ele nunca conseguiu Pra mim você é o MC Mais pipoqueiro do Brasil Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Não deixa cair não, certo? Vem Vem Limaze 3, 2, 2, 1 Mas pipoqueiro do Brasil, não entendi essa parada Mas o que que cê fez contra o Martezinho na semana passada? Você é o pipoqueiro, eu mando se fuder Fui pro nacional e fiz bem mais história que você Eita Gostei dessa rima, então vamo fingir que sim A história do Yunguin é chegar lá e perder pra mim Por quê? Eita Aê Nós é monstro fora daqui, então se acostuma Mas fora de São Paulo, cês não são porra nenhuma Ei, ei, ei Ó, nada é porra nenhuma fora de São Paulo Na verdade a gente é cruel Fora de São Paulo, você vai pra FMS tomar um Popo Nel Você falou que é pitbull, só que pra mim você é um boroca Tá com o rabinho entre as pernas, o estilo coiote virou estilo cocota Eu não vim com segurança, só com os parceiros da minha quebrada Não ando com segurança, truta, minha segurança é cromada Você fez história lá na aldeia, aí parceiro, parabéns, então pode crer Só que o que eu fiz no som, você nunca vai fazer Espera, minha vez vai chegar, porque eu sou frio como iglu Você achar que você é fodá, mas agora eu vou falar para tu Hoje você cai, eu te mato, cê não entendeu, eu falo pra tu Eu vou enfiar o seu estadual no mesmo lugar do MVP do seu cú Ó as ideias, falaram do nacional Mas pra chegar lá, eu dei minha vida no estadual Eu não fui igual o guri que desistiu Então me fala quem tem mais moral Aquele covarde que só insiste, é um soldado que insiste até o final Uma contenda, vai ser dessa maneira Espero que cês entendam Desse lado quatro fraco, desse lado quatro lenda É, desse modelo a gente chega Fazendo as rimas boas, mas nunca com soberba Porque a gente tá aqui, não é pra queimar a língua E a nossa humildade faz nós irmos mais longe ainda Você falou que é lenda, dessa parada eu sei Mas de qualquer forma, eu nunca recuei Então pode falar que os Hokage eu matei E não vai ressuscitar nem se os Aedotensei Ei, porque cê é fraco, esse é o fato Dá tempo no rap e vai perder para o novato Sabe a diferença? Você não me engana Não tenho medo dessas merda de lendas urbana Mas nós é Hokage, mano, eu vou até o fim Cê não chega perto, não chega a ser genin Só que tá tranquilo, o freestyle é raro Nós é lenda e eles quatro é mito Vai cair igual Bolsonaro Não entendi, eu não vi essa merda de ataque Eu vou pixar a cara dos quatro Hokage Eu sou o Naruto Uzumaki Nós veio pra turma do ar, eu quero que se foda A historinha que vocês, o centro da batalha, escriou todas Não, pra mim você não é um MC forte Hoje os quatro Hokage da aldeia vieram invadir a batalha da norte A batalha aqui é de quarteto, mas ele sempre ficando quase Do meu lado tem quatro lendas, mas três vezes que eu tirei você da primeira fase Vai tomar no cu você e o Naruto Sabe que o FL chegou é pra ser bruto Eu sou de Itaquera, aqui nós é favela Coloca os seus nove rabos dentro da sua perna Perna é o caralho, a verdade dói É o Naruto Uzumaki sem jornada do herói Ainda vem falar que quer que se foda É que o Naruto sempre vence e o Marcão só perde todas Só que ele é fusão, por isso eu sou verdadeiro Ele perde pro menor, que vem do Rio de Janeiro Quer ganhar do WL, mas não é pistaneiro Hip Hop é meu justo, clone de dinheiro Tá ligado mano, eu sigo na disciplina Rima de internet também é clone de rima Você é o Naruto, então tá sério Se você quer virar Hokage, então aprende com os mais velhos E o que você tem pra me ensinar? Sozinha é fraca, mas você tinha que se aposentar E você, não cansa de falar a mesma fita? A temporada é nova, minha guerra é infinita Não, ele é ultrapassado Não tá gostando do que escuta Muda o resultado, ele falou que é o Naruto Que ridículo, você corre atrás do Sasuke Nós corre atrás do título Então rapaziada, foram exatamente Uma hora reagindo a várias batalhas Uma hora reagindo a batalha de rima Então como você já sabe Vai ser 60 dias reagindo a uma hora de batalha de rima Se inscreve no canal, ativa o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Que achou do vídeo, que achou do tema Foi um react demorado, como vocês sabem Todo dia vai ter vídeo de uma hora aqui no canal RimaSoloHD, tamo junto, é nóis Falou!